Oi gente, tudo bem? Chegou a caixinha Avon, campanha 17. Campanha passada eu passei pedido também, mas não mostrei pra vocês, foram poucas coisas, né? Só de cliente mesmo. E aí acabei não gravando. Vou mostrar pra vocês então o que foi que veio, ó. Veio essa caixinha pequena aqui, mas tá bem cheinha. Eu pedi algumas coisas de pronta entrega e outras de cliente, e aí vou mostrando pra vocês tudo aí no decorrer do vídeo. Eu já vi que veio o brinde de passou, ganhou, acho que fala, né? Passa pedido por três campanhas seguidas e ganha um brinde. O meu brinde anterior foi um batom Power Stay, e aí a gente vai conferir aqui nessa caixa qual é o brinde que eles mandaram dessa vez, tá? Eu pedi uma colônia low, é a primeira vez que eu peço aqui pra pronta entrega, espero que venda rapidinho, e pedi uma caixa de sabonete pra fazer kit com ela, tá gente? Uma gracinha. O cheirinho também parece ser bem gostoso. E pedi duas colônias aqui, avulso, né? Pedi uma do Mickey e uma da Minnie. Eu pedi dois kits, Divina e Gloriosa, na verdade não era kit, né? Eu que vou montar como kit, mas eu pedi duas caixas de sabonete, com quatro sabonetes. Vieram aqui o cheiro, né? A fragrância Divina e Gloriosa, Amber e Frutas Vermelhas, é maravilhosa. E tem sido comparada aí no TikTok, né? Nos vídeos aí, com o Lily, de Boticário, né? Eu já acho que, assim, não tem muito a ver não, mas as pessoas têm comparado bastante. Daí eu peguei dois hidratantes de 200ml, aqui tá um, e aqui o outro. E aí vou vender como um kit aqui na minha pronta entrega, tá gente? Tava na oferta na compra de dois, tanto o hidratante como a caixa de sabonete. Eu pedi esse pré-lançamento e Maria Eclipse pra presentear, né? Ele, eu pedi pra eu presentear. Gostei muito do cheiro, uma fragrância bem marcante, maravilhosa. Tem um cheirinho super gostoso, assim. Pra quem gosta de perfume adocicado, né? Marcante, daqueles que você vai passar na pele e vai durar mesmo. E aí eu vi que na compra dele ganhava a amostra, né? Nós vamos ver se veio na caixa, mas ele eu vou dar de presente, tá gente? E aí tava na oferta, né? Ele veio como pré-lançamento na compra de um só por revendedora. Daí eu não pedi mais, foi só um mesmo. Eu pedi três kits, se não me engano, do Musk, que vinha com essa colônia, body splash e pós-barba. Ó, aqui tem duas colônias e três colônias. Eu vou tá vendendo no dia dos pais, tá gente? E aí veio aqui, pós-barba, Musk e Marini. A mesma fragrância da colônia, né? E aqui tem mais um. Veio esse protetor solar, fator 50, cor média de cliente. Renew. Veio um kit, aqua vibe, que tava como presente na revista, né? Pro cliente, veio esse body splash, jabuticaba, miniatura e esse pretty blue. E vem a sacolinha também, a caixinha, tá? E eu já mostro pra vocês. Eu pedi dois óleos capilares de pronta entrega, um argã e coco e um argã e camélia. Tava na oferta na compra de dois e eles são muito bons. E veio creme depilatório para o corpo de cliente, não estava na oferta nessa campanha. Nem com desconto progressivo, porque eu preciso muito dele a pronta entrega, mas não estava promocionado, então também não comprei. E veio esse lápis aqui, na cor escuro, pra sobrancelhas, que é de cliente também. E aí, gente, como brinde, veio esse Renew, uniformizador de tom e textura creme para mãos, com ácido salicílico, né? Clareador pra mãos. E aí, o que vocês acharam desse brinde? Eu vou dar uma olhada na revista qual é o valor dele, nunca vendi, né? Vou colocar ele na pronta entrega. Veio aqui a amostrinha, que eu falei pra vocês, ó, que é brinde na compra da colônia e Marie Eclipse. Veio sacola presenteável do Kit Musk, gente. Rosa com preto, não gostei. Pra kit masculino, eles podiam ter mandado aquela sacola cinza, né? Ia ficar mais com cara de presente masculino. Não sei se eu vou usar elas pra presente masculino. E aí veio aqui a caixinha das colônias Aquavive, né? Esse kit aqui é pra cliente, pedido de cliente. E aí, veio revistas aqui, da campanha 19. Moda e casa. Casa e estilo, chama agora, né? E Avon com você, que é a revista da revendedora. E faltou brinde do meu mundo Avon. Faz várias campanhas que eu tô falando pra vocês desse brinde e não vem. Que é o suporte de mesa pra celular, que eu pedi pro meu filho. Ficou um tempão lá no meu mundo Avon, agora que eu resgatei e não vem, né? Provavelmente eles não tem pra mandar. Então, nenhuma campanha tá vindo ele, provavelmente nem vai vir também. E aí, vem na nota escrita que vem na próxima campanha, toda vez, né? Não chegou. Esse brindezinho que eu tava esperando aí pro meu filho, pra colocar o celular em pé, né? Na mesa. E esse foi o meu pedido Avon. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.